Fala galera, beleza? Estamos de volta aí, canal Gilson BR no ar, estamos aqui na garagem, aí atendendo alguns pedidos aí do Facebook aí que eu, vira e mexe eu posto foto aí limpando o caminhão, aí eu vou dar um talentinho aqui no brinquedinho da Estrela, está suzinho, olha o print branco que eu arrumei essa semana, vamos jogar uma água aqui, aqui os equipamentos que eu vou usar, compressor para jogar produto, agape, mangueira, aqui é o produto, limpa baú, eu uso limpa baú, não uso celular para não, que é muito forte, beleza turma? Vou gravar um pouquinho aí, está carregando aqui, está carregando pelo celular, a nossa camerazinha 4K, vou botar ela na testa aqui, Faz câmera na testa, vou botar ela na testa e filmar um pouquinho aí o procedimento de lavagem aí, beleza? Acompanha nós aí e daqui a pouco a gente volta com o resultado, valeu galera, até daqui a pouco aí. Vamos começar turma, vamos começar aí a brincadeira, jogar uma aguinha aqui para amolecer a poeira, Não está muito sujo não, eu lavei ele há pouco tempo, pego o encontro do GMA, então tem um mês e pouco que eu lavei ele aí, Não vai dar muito trabalho hoje não, meu sobrinho falou que ia vir me ajudar, mas já é quase 10 horas da manhã e nada dele aparecer, É só que estou jogando água aqui, só para tirar um pouco da poeira, Foi até bom aqui na última lavagem que eu fiz, eu joguei diesel no chassi, então na hora que você bate a água, a sujeira sai mais fácil, Mas hoje eu vou fazer isso de novo. Daqui a pouco eu vou ligar o compressor, preparar os produtos aqui, para poder jogar um produtinho no chassi, E aí não preciso esfregar. Como eu havia falado aí, eu uso limpa baú, eu não uso soropan, que é muito forte, Ele tira a tinta do chassi, desbota tudo, então eu prefiro usar limpa baú que é mais fraco. E como o meu caminhão não é muito sujo, ele limpa de boa e ainda mistura um pouco com a água, Porque o que eu tenho aqui, ele é concentrado, deixa eu mostrar para vocês. Olha galera, o que eu tenho aqui é concentrado, esse aqui eu já joguei, já coloquei água, já está misturado. Mas eu tenho um tambor ali, atrás dos pneus, tem um tambor azul, que é de produto concentrado. Beleza galera, vou ligar o compressor aqui, vou bater um ar ali com o produto, E eu vou dar uma acelerada aí na imagem para vocês acompanharem, beleza? Beleza! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí galera Já está no esquema Mais tarde Agora eu vou lavar a gabine A gabine eu não lavo com produto Eu lavo com sabão normal A gabine e as rodas né Se não mancha E... A hora que eu terminar de lavar tudo Lavar a gabine e lavar as rodas Eu vou jogar um diesel No chassi No chassi No chassi Pra ficar brilhando Pra ficar pretinho Charto Agora eu vou pegar um sabãozinho ali Sabão em pó mesmo Comum E vou lavar Gabine E lavar as rodas Aí depois joga um produto no chassi Um diesel Pra deixar brilhando E depois é polir as rodas E já era Tá pronto Por dentro é... Eu só lembro Passa um pano no painel Bata um ar Tira poeira Eu não ando muito bagunceiro mais não Então por dentro tá suave Mas por fora mesmo Tira poeira 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 Amém. 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 E aí galera, já lavei, lavei cabine, lavei as rodas, lavei de trás, lavei chassi, lavei tudo. Agora eu vou jogar um diesel no chassi, pra ficar brilhando, e daqui a pouco dar uma pulida na roda. E aí 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 O pretinho Brilhando Agora eu vou passar uma massinha nas rodas Talento foi dado Brinquedinho no brilho agora Roda polida Tudo polidinho É isso É isso aí turma Só guardar o bichinho e amanhã A gente sair no desfile É isso aí Falou galera, vamos tomar uma geladinha agora Pra compensar Valeu, até o próximo aí Tudo bom Jorge